Música Por tudo que eu sofri, só desrespeito a mim Desculpa a dor, eu sempre sei, eu passei Desprezando a minha dor, como que se canse com amor Descendo o amor de Deus, a minha casa é da soltada Descendo o amor de Deus, a minha casa é da soltada Descunhar a minha casa é da soltada Descunhar a minha casa é da soltada Eu sempre sabemos que já tem uma casa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL